E aí pessoal, beleza? Irei fazer aqui uma análise do Moto E. É um aparelho recém-lançado aí de baixo custo da Motorola. Lembrando que a Motorola agora é da Lenovo. Primeiramente eu irei falar aqui um pouco sobre o design desse aparelho, que praticamente é do mesmo modelo, do mesmo formato aí do Moto G, com pequenas modificações. Aqui na parte traseira não tem alto-falante e não tem flash, a câmera aqui. Porém o alto-falante fica aqui na parte de baixo, tá? Com essa parte, cobrido por essa parte metálica. E a outra parte metálica aqui, que é a saída do áudio das chamadas, que para músicas e essas outras coisas. Aqui é o alto-falante mais potente. Com esse modelo aqui na frente, muitas vezes você poderá se enganar o lado do aparelho. Porém, logo se acostuma. Na parte lateral aqui, tem o botão de diminuir e aumentar o volume e o botão power. Na parte de baixo você encontra a entrada do cabo USB ou carregador. Na parte de cima tem o microfone e a entrada do fone de ouvido. Na parte de trás tem a logo da Motorola. Uma câmera de 5 megapixels sem flash. Na parte frontal ele consta aí com uma tela de 4.3 polegadas. Não sei se foi apenas esse aparelho ou um determinado lote que veio com um certo defeitinho na tela. Como podem ver aí no reflexo da luz, aparentemente parece estar arranhado internamente. Em ambiente mais escuro, assim, você não consegue notar. Porém, se der reflexo da luz ou do sol em ambiente aberto, você nota bastante. Não foi totalmente polida essa tela. Tirando isso, a tela é bastante boa. Uma tela de 4.3 polegadas na resolução aí de 540 por 960 pixels. Com a densidade de pixels aí 257 ppi. Boa, tá? Tá acima da média. Sem contar também que ela tem a proteção Gorilla Glass 3. E também há uma outra proteção para diminuir o excesso da marca de dedo. Mesmo assim, a tela suja um pouco. Bom, como podem ver, é uma tela ampla, muito boa. Uma resolução aí bacana. É um tamanho bastante agradável, tá? Um aparelho bem compacto. Ele é côncuvo, que deixa aí uma pegada muito bom. Já atualizado aí com a última versão do Android 4.4.2. E também será atualizado para a outra versão mais recente do Android. Ele é um aparelho bastante fluido, tá? Consta aí com um processador dual-core de 1.2. É um Qualcomm Snapdragon 200. É um Adreno. Nas especificações, é um Adreno 302. Porém, aqui no teste do AnTuTu, mostrou que é um Adreno 305. Aqui foi um teste que eu fiz nele. Ele marcou 12.605 pontos. Aqui tem alguns detalhes, mas... Alguns detalhes a mais, caso alguém queira saber de mais dados técnicos. Tá bom? A CPU aí, a frequência. Praticamente 1.2, duas vezes dual-core. A memória RAM dele é 1 GB de memória RAM. Porém, mostra aqui apenas 915. A CPU dele aqui é um Adreno 305, como mostra aqui. Tem aqui um outro detalhe a mais sobre esse aparelho, tá? Que é o modelo do processador, tá? É um Cortex A7. Arquitetura. Lembrando também, pessoal, que como ele vem com 4 GB de memória interna e praticamente o sistema consome uma certa quantidade, fica aí livre, quando vem o aparelho novo, praticamente 2 GB. Caso você queira baixar o jogo Real Racing 3, que é bastante grande, você terá que desabilitar algumas atualizações, que quando você conecta sua conta da Google no aparelho e ativa a internet, muitos aplicativos são atualizados, consumindo um pouco mais de memória. Conseguimos até baixar o Real Racing 3 e alguns aplicativos. Porém, para baixar o Real Racing 3, devemos desativar alguns aplicativos e ser o primeiro jogo a ser baixado. Já me mostrou o sinal aqui de memória insuficiente, tá? Como podem analisar aqui, ó, tem esses aplicativos desativados e algumas atualizações desfeitas. Você consegue mover alguns aplicativos para o cartão de memória. Porém, uma boa parte fica na memória interna, consumindo grande parte da memória interna. Real Racing 3 aqui, praticamente foi só 100 MB para o cartão SD, ficando a grande maioria no interno. Real Racing 3 aqui, roda muito bem nesse aparelho. Caso queira colocar outro mais pesado, deverá desinstalar esse jogo. Ele roda bem esses aplicativos mais pesados, tá bom? Lembrando que praticamente a memória interna dá para você colocar apenas um jogo bastante pesado e outros mais simples. Ele consegue jogar muito bem esse jogo, tá? Em alguma parte do jogo você pode notar algum lag, porém, muito pouco. Não estrova a usabilidade aí, a jogatina de algum jogo mais pesado. Tanto esse aqui como o Real Racing 3 roda muito bem. Como não tem os botões aqui na lateral, é interno, você terá que fazer assim, caso queira voltar ou sair aqui diretamente. Esse joguinho aqui roda muito bem. Roda muito bem esse joguinho mais básico aqui. Não é um jogo grande. Consome pouco aí do espaçamento interno. Tem o POU que você pode baixar e roda bem também esse POU aqui. Bateria. A bateria está acima um pouco da média dos aparelhos, porém, não é um destaque desse aparelho. Ela dura aí razoavelmente em uso moderado. Você consegue até uns dois dias, dependendo se o seu uso for bastante moderado, sem deixar a internet e essas outras coisas ativadas. Em um uso mais contínuo do aparelho, você consegue aí até acima de 10 horas de uso contínuo. Câmera. Câmera é bastante básica, tá? Não achei sim que é um destaque. Ela é uma câmera simples, não irá substituir aí uma câmera compacta, tá? Digital. A filmagem dela aqui, quando você muda para a filmagem, já começa a gravar. Também não é na resolução HD que ele filma. É quase, porém, não é. Aqui você pausa, aqui você continua. Se você ficar pressionado na tela aqui do aparelho, ele irá tirar múltiplas fotos. A câmera não é auto-foco, o que dificulta focar. E também você pode tirar fotos em HDR, como tem algumas aí. Outra coisa, ele não tem câmera frontal. Pecou aí nesse quesito. Sensores aqui e um LED de notificações aqui da cor branca, tá? Ele fica piscando. Passando o dedo de cima para baixo, você tem as notificações e aqui os atalhos. Ou passando com os dois dedos, vai diretamente para os atalhos. Ligando a internet Wi-Fi aqui, você consegue navegar muito bem com esse aparelho, tá? Aqui é meu blog, tá? Caso você não tenha visitado ele aí, vai lá, dá uma visita. Fábio Bin Aqui é o meu nome de usuário aqui do Facebook. Caso você não esteja inscrito, se inscreva aí. Tem bastante conteúdo que pode ser aí do seu agrado. Tem aqui o unboxing que eu fiz desse aparelho. Lembrando que por ele ter o alto-falante aqui na frente, é muito bom. Principalmente para quem está de frente o aparelho, tá? É um áudio mais agradável, um pouco mais alto. Como podem ver, é uma tela boa, tá? Bem ampla, para ver vídeos e também jogar e também navegar na internet. Nesse quesito aí, é muito bom. Aqui são, como eu falei, as notificações, ó. A parte de ligação aqui, tá? Onde fica o teclado, ó. É muito bom. O áudio é um áudio agradável, tá? E aí, ligar aqui outra vez, é muito bom. Aqui é o Viva Voz. Este número que você ligou, não recebe chamadas ou não... A parte de mensagens aqui, ó. Ele tem esse formato, que praticamente é o padrão. O Android não é modificado. Tem aqui vários emoticos, ó. Você pode adicionar na conversa. Ele vem com o teclado swipe, que é o de formar a palavra ligando as letras. E você também pode virar o aparelho para virar o teclado. Assim, irá ter mais espaço. Fica a seu critério. Bom, esse aqui é o modelo dual chip e de TV, tá? TV digital. Só que para pegar TV digital, você tem que inserir essa anteninha externa aqui. Não se tornando aí prático. Aqui eu não irei testar a TV digital, porque onde eu estou não pega o sinal. E ele também não tem receptor de TV analógica. E também esse modelo acompanha duas capinhas, tá? Muito bom essas capinhas. Na versão preta, vem essas capinhas. A branca, vem outro tipo de capinha, tá? Praticamente, eu acho o preto mais bonito. Lembrando aqui que ele... A bateria não é removível, tá? É uma bateria aí de 1980 mAh, como eu já falei. Não tem nada demais. É duração dela aí na média. Está dentro do padrão. Aqui as entradas de micro... São microchips, tá? Menor do que o normal. Aqui a entrada do cartão SD. E aqui, ó. Para quem pode estar querendo saber o que é isso. Aqui fica o vibrador dele, tá? Aqui tem um motorzinho que gira isso aqui. E ele vibra. Vem também com rádio FM. Porém, necessita do fone de ouvido. E a anteninha extra aqui para a TV não funciona, tá? Para o rádio. Somente com o fone de ouvido. Esse é um aparelho que está acima da média, tá? De qualidade de construção. E te oferece muito por um preço justo. Só que, é claro, com ele, por ser lançamento, ainda está um pouco caro. 599, pois com esse preço você encontra alguns modelos de lançamentos anteriores por um preço melhor. Até mesmo o Razer D3 ou Moto G, tá? Por um pouco mais você compra o Moto G, que está assim, acima disso. A não ser que você tenha necessidade da TV digital ou o cartão SD. Porém, será lançado também um Moto G com cartão SD. Porém, é muito bom. Já vem com essas capinhas. Então, pessoal, se você busca um aparelho mais simples, mais básico, por um preço mais justo, Esse Moto E é bastante indicado. Realmente é um aparelho bom. Só que, é claro, independente se vem com Gorilla Glass ou não, não deixe o aparelho cair, tá? Use capinhas, use película. E assim você terá um aparelho por muito mais tempo. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, cliquem em gostei e valeu! Se inscrevam no canal, cliquem em gostei.